A violência de gênero é um dos principais problemas da sociedade. Isso se combate com políticas públicas, comunicação e debates. Pensando nisso, a Diretoria da Diversidade da UNB vai realizar o primeiro fórum de combate à violência de gênero que ocorre no dia 13 de fevereiro na própria sala da diretoria aqui no ICCSUL. Para outras informações, acesse o site que aparece na sua tela. Não é necessário se inscrever para participar do fórum. Este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.